A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vejo, negra Eu não vejo Eu não sou esse negócio de ficar acompanhando Vida de um, vida de outro Não, as pessoas acabam Você vai na maquiagem Você sabe que lugar de cabeleireira E maquiagem de televisão É o lugar das fofocas Precisa saber todas as fofocas Então, quando chega assim É que você acaba ficando sabendo uma coisa ou outra Um balanço pra mim Sua vida antes e depois da fazenda Não mudou Nada Não acrescentou Nem diminuiu Nada Nem Não Mas se arrepender também não Não, né Financeiramente Eu não me arrependo de nada Vocês ganharam uma boa grana pra entrar Porque a fazenda chega o dinheiro Big Brother não manda dinheiro Mas a fazenda põe dinheiro dos participantes Oi Comprei dois apartamentos Claro que paga 150 mil só pra entrar Comprei dois apartamentos É sério mesmo? Olha, não sei o que você tá falando sério O que você tá falando Então cada pessoa ganha um valor Porque tem gente que ganha sim Então, filha, eu não ganhei É bom para o moral É bom para o moral É bom para o moral Continua com essa cor de cabelo Que realçou a cor do seu rosto O seu corpo Realçou Tá gata, tá fashion, tá bonita Uh, Rita Paranda, RedeTV E aí ErremEiper E aí Vejam E aí